Salve galera, beleza? Eu sou o Sidney, bem-vindo ao canal Sidgames aí. Pessoal, então como a gente havia terminado, descoberto uma tumba no outro vídeo, beleza? Então vamos continuar o jogo aí, mas antes eu peço que você visite aí nossos membros aí, nossos torceiros, Valgames, Disdudes, Will Gamer, Luciano Game Oficial, VagnumBR, vários membros aí que a gente tem aí, você pode olhar na aba destaques aí, desculpa aí se eu não lembro de todos agora, beleza? Nós temos oito membros aí, do Barba Negra também, peço que você visite aí, dá uma força para nossos membros aí, beleza? Estão sempre apoiando a gente aí, e vamos dar continuidade aqui no nosso jogo aqui galera, e a gente tem uma... A gente tem uma combinação para fazer aqui, vamos tentar fazer essa combinação aqui dessas peças aqui, beleza? E quero deixar meu abraço, quero deixar meu abraço aí para todos os membros aí, e estamos juntos, vamos ver o que que a gente vai achar aqui pessoal, vamos ver o que a gente vai achar aqui porque tá parado, vamos trocar... Eu vou contar essa peça aqui com essa aqui, a gente tem que achar, eu acho que tem uma peça só que tá errada aqui, vamos ver o que que a gente vai achar aqui, vamos trocar essa aqui por essa aqui, vamos ver, tá? E aí a gente tem aqui, essa aqui eu acho que tá igual, precisamos trocar essa aqui, por essa aqui, E aí nós temos essa aqui, que a gente vai virar pra cá, sim, a gente troca por essa aqui e depois a gente troca de volta, entendeu? E aí essa aqui, deixa eu ver aqui, essa aqui vai por baixo, ela vai por baixo essa aqui, então essa aqui ela vai vir aqui, quebra a cabeça galera, que é bom, quebra a cabeça aí, vamos ver, tá? Então nós precisamos de uma que vem aqui agora, quer ver, essa aqui vai vir por cima, deixa eu ver se é essa aqui, essa aqui, a gente vira ela aqui, vamos trocar ela por essa, deixa eu ver se é isso mesmo, não, não é essa, é essa aqui ó, E aí vamos trocar essa aqui, vamos trocar essa aqui, vamos trocar essa aqui, beleza? E aí a gente vem aqui, pega essa aqui, vira ela aqui, a gente trocar ela por essa, boa, e a gente pega essa aqui, Essa aqui é de cima, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver se é dessa aqui, deixa eu ver se é this, 높, e essa aqui a gente vai ter que inverter ela aqui, deixa eu ver se é dessa aqui, deixa eu ver se é vira aqui, mas essa aqui é de cima, essa aqui é de cima, acho que ela vai ficando de lá em cima mas eu inverti a peça aqui deu errado né, então voltar aqui é o padrão isso, boa, deixa eu ver, vamos voltar essa daqui, tá errada essa aqui, a gente vai trocar ela por aquela então nós vamos inverter, deixa eu olhar aqui que tem essa daqui que é de canto né, deixa eu ver, essa daqui, cadê, 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 deixa eu confirmar de novo, essa daqui, por essa aqui, boa, meu garoto, tá perfeito, tá saindo, eu preciso dessa aqui, trocado por essa, mas eu preciso ver como é que tá o lado de cá aqui, já tá aqui no meio vem, essa aqui por essa aqui então, não deu ruim, porque não tem o lado de lá, a gente vira ela aqui então não, essa vai ser por cima, como ela vai ser por cima, a gente pode trocar por, será que é isso mesmo? eu preciso de uma quadrada dos dois lados, aqui tem quadrado dos dois lados, deixa eu ver, quadrado reto, faz quadrado reto, deixa eu ver qual que faz o quadrado reto aqui, essa aqui, essa aqui vem aqui, aí a gente vai virar ela aqui, e vai soltar, boa, 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 agora vamos ver, eu preciso de outra que faz, na lateral, calma aí, calma aí, certo, vamos apelar um lado pra cá, vai ser essa aqui, essa aqui vai vir no lugar dessa, aí a gente vai virar ela aqui, certo, perfeito, aí nós precisamos de uma que faça, deixa eu ver ali embaixo, dois lados reto, qual que tem dois lados retos aqui, tem que ser essas peças aqui, essas peças aqui, a gente vai fazer, essa daqui, essa daqui, a gente vai virar ela por essa, vamos rodar ela, não, mas ela não pode ser ali, porque ela não está, vamos inverter aqui, boa, 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 precisamos agora, essa aqui vai ser por cima, vamos inverter essa por essa, aí galera, ó, então nós precisamos agora de, um quadrado aqui, 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 um triângulo aqui, um quadrado aqui, um quadrado aqui, um quadrado aqui, um triângulo aqui, um quadrado aqui, um quadrado aqui, um triângulo aqui, vamos ver o que a gente vai achar, acho que vai ser essa daqui, acho que vai ser essa daqui, aqui, acho que vai ser essa por essa, aí nós viramos ela, não, 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 essa vai ser de baixo, ah tá, dá mais um giro nela, sim, também não, quadrado, 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 eu acho que vai ser essa aqui, assim, vai ser assim, boa, a gente toca essa por essa, não, mas aí saiu fora, então essa é por essa, aí a gente vira aqui, sim, não, essa é por essa, vamos tentar, vamos tentar devagar que a gente chega lá, pra cá, sim, acredito que seja assim, boa, então essa aqui, por baixo, essa aqui, vai atirar, não, então ela vem por baixo, isso, falta três, essa aqui vem, por cima dessa, será, não, por essa aqui, por essa aqui, só que a gente tem que virar aqui, né, deixa eu ver, como que eu vou virar ela aqui, deixa eu ver aqui, boa, 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 essa aqui, por essa, completamos o quebra-cabeça, acredito eu, perfeito, e essa aqui, a gente vira ela, pra cá, é isso aí galera, 15 minutos pra completar o quebra-cabeça, e depois eu vou voltar aí, vamos lá, 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 vamos lá similar a isso descrito pelo coroner como arma que matou o Sr. Rodney. Você não deveria lutar para qualquer conclusão, Watson. Vamos tentar ver o que a gente resolve aqui, deu errado aqui, fabricar uma adaga de prata, fabricar uma adaga de gelo, não, não foi de gelo, então não foi água, foi pista inexplicável. Vamos ver o que a gente consegue aí galera, vamos ver, tem mais umas coisas aqui, experimento com gelo, vamos tentar fazer uma adaga de gelo, beleza? Se eu quiser formar o cinto de ar, então eu preciso pôr água dentro do molde. Ok. Gelo, sal, gelo, gelo, sal, talvez isso, vamos tentar. Antes do início, eu preciso lembrar que eu tenho o suficiente de ar e sal para não mais de quatro atentos. Dois sal, vamos tentar fazer. Gelo, sal, gelo, gelo, gelo de novo. Sal. Vou colocar mais gelo, então. Não vai adiantar velho. Tem mais sal aqui, vamos ver. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Vamos tentar novamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que é que é gelo. Isso, vamos esperar cair para ver, isso, não deixa a temperatura subir, não deixa a temperatura subir, vamos esperar, vamos ver o garoto, não deixa a temperatura subir, não deixa a temperatura subir, isso, vai dar os 20 graus, ae, é exatamente o que é, rapaz, bagulho é louco, uma daga de gelo, uma arma de gelo, assassinato de sangue frio, por isso pode ter água no sangue dele, E ainda uma ideia muito brilhante. É a arma perfeita. Enfim a uma pessoa a matar um homem, e então a melhora. A única coisa que deixe é um pequeno puddle na terra. Vamos tentar criar um objeto de silva usando o molde. Vai levar um minuto a melhora o silva com o meu gás. Done. Now I can proceed further. A melhora, as a way for it to cool down. Done. Now I can proceed further. Uma daga de prata. Uma daga de prata. Uma daga de prata dentro do braseiro. Muito bem. Uma daga de gelo dentro do champanhe. Água de vapor. A presença da água se deve à umidade causada pelo vapor. Não pode ser. Precisa da água de água. A arma de prata. O que que tem aqui? A arma de gelo. Vamos ver esse aqui. Na adaga de gelo, a condição da arma é um champanhe na adaga que se deturou, causou excesso de água presente no sangue, é uma teoria. Agora o que a gente faz? Tem mais coisa para fazer aqui? Não. Então galera, nós vamos até a delegacia, beleza? Vamos falar novamente com os presos. Beleza? Vamos ver se a gente consegue investigar os presos, se não conseguir... Se não conseguir interrogar os presos dessa vez, a gente vai ter que ir lá onde a gente encontrou as paradas lá. Eu acredito que a gente já esteja no final desse caso. Não quero falar o que você não quer. É, a minha teoria tá certa, tinha que investigar os presos sobre a adaga e o champanhe. Mithras. Talvez você pudesse explicar o culto de Mithras para mim. Não, não há nada a dizer. Nós não somos os que nos valem. Mas o Sr. Rodney acreditou que ele era? Ele estava errado. Eu tenho vizinhos. O cão de gado, a mamãe, é toda a minha culpa. Calma-se, Sr. Garry. Deixa eu ver aqui. Comportamento do Garry. Comportamento do Garry. Medicamento do Garry. Certo. Seu estado, raiz e comunsão pela morte do Sertão. Garry tortura sua obsessão com a maldição de Mithras. Se voltou louco nas condições. Vamos ver. Eu acho que tá errado isso aqui. Espero que a investigação em Sr. Rodney não é valiosa. Ele daria a conhecer os banhos e aumentaria a sua probabilidade. É, pode ser que ele queira que isso melhore. Humilhação. O trabalho de Bic salvou a qualidade da Sr. Rodney. Precisa menor. Um preço enorme para a sua maldição. Acredito nisso também. Vamos tentar achar uma teoria aqui, pessoal. Vamos falar com outro suspeito. E aí a gente vai encerrando. Por favor, escorte esse suspeito por interrogação. O que você pode me dizer sobre Mithras? Oh, muito. Foi o centro do nosso trabalho. O que você... Você estava buscando o gargador? Estava buscando o gargador? Ah, sim. O gargador era o nosso grail. É dito que ele tem o único texto explicando o rituel do culto de Mithras. Eu entendo. Eu li algo sobre a imortalidade. Um mito. O gargador iria daria a imortalidade apenas para o que é digno. E, ainda, ela é curta. E ela iria te matar se você não fosse iniciado. Esse cara aí parece bem interessado na parada, hein? Você esperava encontrar o gargador no gargador? Bem, Sr. Rodney, eu pensei que ele poderia estar lá. Ah... Você observou as representações de canta lá? Eles são tão extraordinários. E nós tínhamos esperado que... Bem... É uma tragédia que ele passou, levando todos os seus segredos com ele. Às vezes que eu tenha sido lançado, eu vou continuar as pesquisas de sr. Rodney em sua memória. Esse cara aí está bem ambicioso para... Que queria encontrar a daga de ouro, hein? Pode ter sido ele. Por favor, escorte esse suspeito para interrogação. ... 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 Não estou seguro de que eu possa ser útil no momento. Você tem algo mais para me perguntar? Eu acho que lá nas minas. Nas minas não. Nas minas é outro lugar. Aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. O mistério está oculto na escavação. Parece que os pilhares podem esconder um segredo. Vamos lá então. Vamos lá nos banhos. A gente vai ver isso ai lá. Vamos falar com esse cara aqui pessoal. Todos esses eventos são ruins para os baths. E o meu trabalho. Dizem que os pilhares podem esconder algum segredo. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. A gente já veio aqui né? Mas... Só para dar uma sapiada. Não sei se são esses os pilares que são citados. Ou se são outros pilares. Mas a gente vai fazer o que? A gente vai salvar aqui. A gente vai salvar aqui. Vamos terminar isso ai no próximo vídeo. Beleza? Eu vou dar mais uma examinada aqui só. Vamos lá. Vamos lá. Opa, uma parada aqui. Tem uma parada ali, hein? Vamos dar uma área aqui. Uma parada ali, não da era romana. Vamos examinar tudo aqui que a gente passou. Só uma olhadinha rápida aqui. Vamos ver se não deixou nada para trás. Eu não quero voltar aqui de novo. Esse lugar aqui está louco. Vamos lá. 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 A gente vai continuar aqui no próximo vídeo. Beleza? Até. Tchau. Tchau.